Música Fala! Significante, pequeno, minúsculo, telescópico, invisível, espermatozóico, um grão de areia. É como eu se sinto. Se bem que um grão de areia pode se juntar a outros vários grãozinhos de areia e formar uma praia linda, como Buzzi, na região dos lagos do Rio de Janeiro, que é... Foi bom, galera. Dei uma viajada aqui no sentido, mas é a verdade que eu me sinto é assim mesmo. Se sinto um grão de areia do lado, nossa, Vossa Majestade, da música brasileira, com grande e ejaculante honra e glória e regozijo que eu falo aqui do lado do rei da música, Carlos Roberto. Cara, que demais. Demais mesmo. Obrigado, meu. Que inclusive a gente quer te fazer uma homenagenzinha. Você pode olhar nesse belo horizonte aqui, como diz a sua música? Além do horizonte, né, bicho? Isso mesmo, olha só. Olha lá, ó. Lindo, bicho. Lindo, linda, linda. Não é só isso não, hein. Olha só. Tem mais? Nossa, nossa, nossa. Lindo, 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 bicho. 31 de 2 de 1941, nascia em Cachoeiro de Itapemerim, no Espírito Santo, Dom Carlos Roberto de Alcântara, Oleãs e Bragança de Bulhões e Pokémons e Silva, Silva e também Silva. Teve infância difícil, infância pobre, infância de plebeu. Logo aos 6 anos, perdeu dois bracinhos no acidente de Pogobol na linha do trem. Experiência traumática que nossa produção quer apagar da sua cabeça hoje, de uma vez por todas, lidando dois bracinhos de ouro. Cada um tem 10 quilos, 18 quilates. Pra você, rei. Você merece. Obrigado, obrigado. E a gente não vai falar só dos momentos de superação, vamos falar também dos momentos de glória. De Cachoeiro, até pra si só, um navio de cruzeiro lotado de fãs enlouquecidos por um fiozinho desse cabelinho. Não é mole não, cara. São 3 bilhões de discos, 18 grêmios, entendeu? O artista mais regravado do país. Rei, majestade, monarca, você merece ser coroado sim, rei. Isso. Pois tu és, homem, mãe, homem, sábio, gênio, justo, onipresente, onipotente, coração, rei, em brando, luz, trevas, marrom, gato, negro, gato, terrível, conversível, eê, eê, jovem guarda, sublime, cara de borracha, imprevisível, android, show, emoção, especial, fim de ano, globo, cabelinho, amazona, manco, mancho, toque, jeans, amigo, predador, pego, dodói, do povo, cantador, religioso, macumbeiro, poeta, feliz, deprê, mano, bravo. Faço, monarca, reizão, messias, Cristo, pica, mas acima de tudo, o cara, esse cara é você, rei. E pra você, grande monarca, a gente faz aqui essa grande e última homenagem. Você, um ex-vegano que voltou a comer carne, a gente oferece um delicioso boi no rolete. Mas é da... É da... Isso, isso, isso mesmo, dessa marca que você tanto gosta. É da real no comercial? Foi 3 mil reais, cara. Pô, bicho, que emoção comer esse bicho, pô. Obrigado, obrigado. Bom, gente, esse foi mais um Rasga Show. Espero que vocês tenham gostado de ver aqui o grande rei da música, deliciando esse boi que é delicioso, lindo, doce, macio, tenro, térreo, marmorizado, argentino, nielores, ebuíno, gaduíno. John Jones, boy. Assista a isso e muito mais no Fox Play.